Oi, meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta e uma pergunta bastante frequente nas consultas é sobre aspiração nasotraqueal. Muitas vezes as mães me perguntam, mas é necessário aspirar? Não dá só para fazer as manobras no meu bebê? Não, às vezes não dá só para fazer as manobras na criança. Todo bebê, toda criança que apresenta um acúmulo de secreção no pulmão, ela tem indicação de aspiração nasotraqueal. Sim, é uma técnica um pouco mais invasiva, o bebê chora, mas ela traz tantos benefícios que realmente ela se faz muito importante. Então, eu resolvi trazer hoje o aparelho para que vocês possam conhecer o aparelho de aspiração e mostrar um pouquinho como que ele funciona. No aparelho eu tenho esse extensor e ligado esse extensor eu tenho uma sondinha de aspiração. Essa sonda, ela é fininha, ela é compatível com o tamanho da criança e eu vou introduzir essa sondinha na narina do bebê e ela vai até a região da garganta, na traqueia. Ali eu vou estimular a tosse, o bebê vai tossir e eu vou conseguir tirar essa secreção que está presa dentro do pulmão. Então, por isso que a aspiração nasotraqueal, ela é muito importante, porque o bebê, ele sozinho, ele não tem força suficiente para produzir uma tosse de forma eficaz a ponto de mobilizar esse catarro que está dentro do pulmão. Ele precisa de uma ajuda e essa ajuda vem na forma da aspiração. Com a aspiração, eu vou conseguir tirar esse catarro que está preso dentro do pulmão e vou conseguir limpar esse pulmão, porque o catarro parado, ele faz infecção. O catarro parado faz febre. O catarro parado faz com que a criança tenha um aumento do esforço respiratório e isso muitas vezes vai acabar evoluindo para uma bronquiolite, para uma pneumonia, em alguns casos até uma internação hospitalar onde a criança vai precisar do uso do oxigênio. Então, para evitar tudo isso, a fisioterapia respiratória, ela é fundamental, porque a fisioterapia a gente busca sempre restabelecer, restaurar a qualidade da respiração e da ventilação da criança e isso é feito através da higiene brônquica. Então, com essa limpeza, através da aspiração, com essa limpeza que a gente consegue fazer no pulmão, eu consigo deixar com que essa criança respire melhor. Então, ela vai ter uma noite melhor de sono, porque ela vai estar com o narizinho dela limpo, o pulmão vai estar ventilando bem, ela vai dormir melhor, ela vai conseguir se alimentar melhor, ela vai conseguir mamar melhor, porque ela vai estar com o pulmão limpo e ela não vai estar fazendo esforço para respirar. Então, a qualidade da respiração foi restabelecida através da fisioterapia respiratória, das manobras associado à aspiração nasotraqueal. Então, sim, muitas vezes não dá só para manobrar, é necessário aspirar.